E aí pessoal, beleza? Eu sou o Marcelo, esse é o canal Marcelo Silva Pesca, Artesanato e Outros Pessoal, esse é o primeiro vídeo do canal e eu vou estar trazendo para vocês, como vocês podem observar atrás de mim Eu estou na beira de um corco bacana, lembrando que é propriedade particular pessoal Conversei com o pessoal que eu ia estar fazendo vídeo para postar no canal e eles deixaram, beleza? Mas é propriedade particular Já preparei aqui o anzolzinho Um anzol bem pequenininho, usando minhoca Uma varinha fininha E lembrando pessoal, eu consegui tirar aqui uns lambari bacana Eu vou estar fazendo aí um frito no final do vídeo para vocês Fique ligadinho pessoal Peguei pessoal Peguei um lambari bruto aqui pessoal Pessoal Olha aqui o tamanho desse lambari pessoal Olha aqui para vocês verem Olha o tamanho desse lambari pessoal Olha só na palma da minha mão Olha o tamanho dele Lambari bonito pessoal Já o primeirinho Deus já está abençoando E daqui a pouco sai o frito se Deus quiser Vou tirar aqui e já estou voltando Fique ligadinho Pessoal Eu não sei se é nem eu conversar com vocês Ou se é porque eles perceberam que faltou um no cordo Deram no pé Mas fique ligadinho, não sai da não Vou virar a câmera para o outro lado aqui Tem outro poço bacana para cima Agora eu vou para cima pessoal Acompanhe aí Peguei pessoal É só enquanto joga pessoal Olha só Quieta bichinho Mais um brutinho É bonito o lambari né pessoal Fique ligadinho, não sai daí não Acompanhe aí Ah, escapuleu pessoal Não sei se deram para vocês verem aí pessoal Subiu fora d'água e estou vendo água de novo Peguei pessoal Isso é maior pessoal Olha aqui pessoal Olha que bonito Fique ligadinho Acompanhe aí Muito mosquito pessoal Incomodando demais Mas Vamos lá Pessoal Pessoal Eles deram no pé também Porque não é para cima Olha o tamanho pessoal Olha o tamanho desse lambari Acompanhe aí Fique ligadinho Pessoal Vou bater um produto aqui Para espantar esses mosquitos E já estou voltando aí Voltei aqui pessoal Acompanhe aí Olha o tamanho desse aqui pessoal É por isso que as vezes escapule É porque é grande O anzol é muito pequenininho Olha o tamanho pessoal Quer estar bichinho Como diz o nosso amigo Bremilson Fala nisso pessoal Entra lá Faz uma visita lá Fala no canal Do nosso amigo Bremilson Bremilson Pesca Entra lá Que vocês vão ver Vídeos assim Caipira Vídeos bacana De pesca Olha o tamanho desse pessoal O frito já está garantido Pessoal Acompanhe aí Fique ligadinho Vou estar Pondo aqui na sacolinha E já estou voltando aí Acompanhe aí Acompanhe aí pessoal Pessoal Eles deram no pé Fique ligadinho aí Não sai daí não Eu já estou voltando aí Vou só mudar de lugar aqui Beleza Pessoal Voltei aqui viu Acompanhe aí Vou tentar nesse lugar aqui agora Já peguei pessoal Já peguei mais um lambarinho aqui Olha só que bonito Vou pôr no sapinho ali Já estou voltando aí O frito Já está garantido Pessoal Agora eu vou estar me ajeitando Aqui para o frito Olha só Olha o que eu trouxe aqui Uma lata De milho Aqui o que eu faço Eu abro aqui Umas fendas E amasso ela E boto o álcool em gel Aqui embaixo Põe fogo nele Põe a frigideira Aqui em cima Rapidinho Esquenta o óleo E o frito está pronto Então pessoal Vou fazer aqui Acompanhe aí Mais ou menos assim Pessoal Até no meio Aí pessoal Cortei Agora eu faço Isso aqui Dobro ela para fora Aqui Eu vou dobrando Ela aqui Até ela Ficar espécie Um fugareiro Aí pessoal Dei uma forçada Nela para fora Agora é só Apertar ela aqui Olha aí pessoal Como que ela ficou Está vendo Acompanhe aí Eu vou acabar De me ajeitar aqui E já estou voltando aí Pessoal Agora eu vou estar Limpando eles aqui Preparando aqui E já volto aí Com o frito Beleza Acompanhe aí Pessoal Os peixes Já estão aqui Limpinho Agora eu vou preparar Vou botar a frigideira Com o óleo Esquentando Vou pôr sal Vou temperar direitinho Botar um fubazinho E vamos fazer o frito Acompanhe aí Acompanhe aí Vou terminar De ajeitar O lambari Aqui Esmaiou aqui Pessoal A gente dá um corte Aqui A gente dá um corte Aqui assim Ó Ó No meio dele Pro sal Entranhar melhor Beleza pessoal Fica ligadinho Aqui pessoal Ó O fubá É só pra ele ficar Mais crocante Beleza E pra não estourar Beleza ó Coisa linda Coisa linda Acompanhe aí pessoal Será que o óleo Já esquentou aqui pessoal Se estiver bem quente Nós volta aí pessoal Acompanhe aí pessoal Começou a aquecer Aqui já o óleo Coloquei umzinho aqui Vou colocar o resto Aqui agora Que aí vai fritando Aí pessoal Os brutinhos ó Ó o frito aí pessoal Ó Acompanhe aí Fique ligadinho Não sai daí não A hora que o frito Tiver terminado aqui Eu volto mostrando Vocês aí Beleza Pessoal É o seguinte A engenhoca Que eu fiz Pra poder Fritar o peixe O fogo Tá aí ainda Ó Não sei se dá Pra vocês observar aí Dando um claro Tava demorando demais Pessoal Então Eu tive que arrumar Outro jeito Aí eu fiz aqui ó Improvisei no barranco Um fogãozinho E o frito Tá saindo pessoal Acompanhe aí Fique ligadinho Não sai daí não É pessoal Agora o frito Sai hein pessoal Agora o fogo Aumentou aqui pessoal Ó Já tá até queimando Aqui pessoal Vou tirar aqui Senão vai queimar Ó Agora saiu o frito Pessoal Ó Torradinho Deve tá uma delícia Eu vou esperar esfriar aqui E vou saborear Acompanhe aí Deixa eu apagar Esse fogo aqui agora Tem que apagar o fogo pessoal Porque é perigoso Porque é perigoso A gente tá em propriedade dos outros Então Não pode deixar de qualquer maneira O lixo A gente leva Pra casa Joga no lixo Você não pode Desmazelar Com a propriedade dos outros Agora pessoal Ó Vou tirar esse pau aqui ó Pra evitar alguma coisa E vou aterrar o buraco Bom sim pessoal Aí pessoal Como vocês viram aí ó Tá fritinho Acompanha aí Vou degustar aqui Pra finalizar o vídeo aí pra vocês Beleza? Vamos ver como é que ficou Até torrou demais pessoal Torrou meio demais Mas ficou bom Como vocês viram aí Na latinha não deu muito certo Tá demorando Por quê? Caiu um pedaço Por quê pessoal? Porque Tá ventando E a latinha Pouco espaço Mas aí eu improvisei Ali no barranco Chegou até queimar o peixe Coisa triste Mas Graças a Deus O que eu prometi No início do vídeo Tá aí o frito Meio queimado Mas tá gostoso pessoal Uma delícia Pessoal Vou encerrando esse vídeo Por aqui Graças a Deus Deus abençoou A gente conseguiu pegar Uns lambari Fizemos aquele frito E vocês acompanharam aí Um grande abraço Pra cada um de vocês Espero que vocês gostaram Desse vídeo Não deixe de se inscrever Dá um like Aperta o sininho Pra receber as notificações Do canal Beleza? Fique todo mundo com Deus Um abraço Pra cada um de vocês Que Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu pessoal